Olá, pessoas que tomam a iniciativa e resolvem problemas dos dias atuais, as soluções foram apresentadas durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que reuniu este ano aqui em Brasília, participantes de 530 municípios brasileiros. É indispensável hoje a tecnologia, porque hoje sem a tecnologia você não faz mais nada na vida. Essa é a visão da moçada que já cresceu dependente da tecnologia. Olhos vidrados na tela, dedinhos treinados para escrever o mais rápido possível e uma gama de possibilidades. É difícil, mas se for para resumir a história da tecnologia moderna, podemos começar pelo ano de 1705, com o primeiro motor a vapor de Thomas Newcomen. E desde então só se fala em evolução. O Brasil todos os anos promove a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que foi criada por um decreto presidencial. São mais de 530 cidades participando e a ideia é mobilizar a juventude em torno de temas e atividades da área. Maria Inês faz parte das 56 instituições participantes deste ano no Distrito Federal. Para ela, estimular os jovens a solucionar os futuros problemas pode ser uma saída eficaz. Se a gente quer um mundo melhor, fazer uma transformação social, tem que usar a tecnologia a nosso favor. Até porque ela facilita a circulação de ideias e de vislumbrar o que já está sendo produzido em outros locais. Aqui na feira a gente encontrou também algumas soluções tecnológicas para o transporte público. E o melhor, a ideia vem dessa moçada aqui que sofre todo dia com a má qualidade. Vocês desenvolveram então a ideia de implantar em Brasília um trem magnético? Como é que funciona isso? O Maglev é um trem que não necessita de trilhos. Ele fica suspenso no ar através de magnetização. Atinge cerca de 70 km por hora e já está em testes em São Paulo e já existe no exterior. O principal objetivo seria colocar poucas estações para poder ser mais rápido o fluxo ida e vinda das pessoas. E as ideias não param por aí. Ônibus tecnológico, bicicleta elétrica e ciclovia suspensa também estão no projeto desses meninos. Esse ônibus seria o TBS. Ele é um ônibus suspenso, seria uma espécie de metrô e ônibus ao mesmo tempo. Ele é um ônibus sob trilhos, né? Os carros passariam por debaixo dele. Isso ajudaria a desafogar os trânsitos, porque sobraria mais espaço para os carros e não teria todas aquelas preocupações de ônibus entrando na frente e fechando trânsito e coisas do gênero. Ele fica suspenso, então tem mais espaço para os carros transitados. Sim, por causa que os carros podem passar até mesmo por debaixo dele, então não atrapalharia em nada o trânsito. A gente chegou à conclusão que pode acontecer, né, que... São ideias viáveis. Ideias viáveis. Dá uma olhada em algumas das maiores descobertas do mundo tecnológico, segundo o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Número 1. Para os esquecidos, temos um microchip de memória. Ele é capaz de restaurar a capacidade do cérebro de produzir memórias de longo prazo. A ferramenta foi testada em animais e o estudo em humanos deve começar logo, logo. Número 2. Os pesquisadores de Harvard também criaram uma estratégia de combate à malária baseada em torres de transmissão de sinal de celular. É o monitoramento de epidemias pelo celular para o controle da saúde. E fechamos com o sequenciamento do DNA de fetos. Os testes podem detectar, por exemplo, a síndrome de Down e outras doenças cromossômicas em bebês que ainda estão na barriga da mãe. É, até o Exército Brasileiro conta com a tecnologia para aperfeiçoar ainda mais as estratégias de guerra. Eles têm um departamento específico só para essa área. A tecnologia nos ajuda, principalmente dentro dos nossos projetos estratégicos. Um deles, inclusive o CISFROM, que é o sistema de fronteira, de mapeamento das nossas fronteiras, impedindo, inclusive, o acesso das drogas, controlando juntamente com os órgãos federais. Essas máquinas, usadas principalmente para combates, também são desenvolvidas pelo Exército com a ajuda da tecnologia. Esse é o mais novo lançador de foguetes desenvolvido pelo Exército Brasileiro. E a tecnologia ajudou e muito para a evolução dessas máquinas. Aqui, os foguetes e mísseis são lançados a uma distância de até 300 quilômetros. No mundo, esse armamento, ele é diferenciado. É um armamento que já foi, inclusive, comprovado em combate. E hoje, com o desenvolvimento tecnológico, nós estamos atingindo distâncias cada vez maiores. Durante a feira, os estudantes de várias escolas públicas puderam ver de perto essa estrutura e até entrar em um dos carros de transporte de militares. Eu gostei muito. É bem aconchegante. Confortável? Aham. Os militares ficam bem, né? Quem é a Pamela sem tecnologia? Ai, minha filha. Eu não consigo nem imaginar que senão vou chorar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.